Neste vídeo nós vamos falar sobre o amor, sobre a solidariedade, sobre o quanto a esquerda brasileira ela é pacífica, ela é tolerante e ela está disposta a fazer um debate democrático dentro do campo das ideias. Primeiro, nós vamos ver esta piada que, ao meu ver, o Cauê Moura teria todo o direito de fazer, mas, porém, a partir de uma lei sancionada pelo Lula, ele não teria mais o direito de fazer. Dá uma olhada. Pois muito bem, antes de comentar nessa piada do Cauê Moura... Eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para ver as notificações e também se inscrever no Clube MBL para receber informações dos bastidores de Brasília, ter acesso aos nossos documentários, aos nossos mini-documentários, participar das próximas decisões políticas do Movimento Brasil Livre e tudo mais. E tudo mais... E se você quiser, claro, entrar nos nossos grupos de WhatsApp, que agora tem comunidades específicas, você quer debater Brasil, vai debater Brasil, quer debater São Paulo, vai debater São Paulo. Tem grupos temáticos, você é um profissional da saúde, da educação, da informática, você tem grupos específicos de debates internos em relação a isso, tem concurso para você ganhar livros, tem campeonatos de debate de maneira geral, então tem comunidades inteiras para você fazer esse debate, seja também como comissões na Câmara dos Deputados, temáticas com profissionais, com especialistas ou mesmo com pessoas comuns debatendo áreas que são do seu interesse. Então a gente tem uma estrutura muito mais legal de WhatsApp a partir da criação dessas comunidades e eu queria muito que você participasse. Muito bem, o Cauê Moura disse Ah, eu quero ver o Kim quebrando pedra no Gulag. Primeiro, beleza, ele fez uma piada. Eu acho isso aí super de boa. Agora, a partir da legislação que o Lula sancionou, se você faz uma piada que incita ou que constrange uma pessoa de qualquer maneira, você pode ir para a cadeia. E eu fui absolutamente contrário à sanção desta legislação. Então, para vocês verem como muitas vezes pode... Ah, a legislação tem um espírito bom de acabar com discriminação e etc. Qualquer promotor poderia entrar com uma ação criminal contra... Eu não vou entrar com representação, não vou fazer nada disso mesmo porque eu não acho que seja o caso eu representar uma legislação em que eu sou contra. Mas, lei é lei. A lei, já diziam os antigos, uma coisa que a gente aprende na faculdade de Direito, Duralex é de Lex. Aquele que colocou o c*** com Duralex. Você pode discordar, mas é a lei. Então, um promotor qualquer pode entrar com uma ação criminal contra o Cauê Moura por causa dessa legislação sancionada pelo Lula e assinada pelo ministro Silva Almeida. Mas, muito bem. A partir daí, o Cauê Moura fez um vídeo que aí eu já considero uma coisa um pouco mais séria. Primeiro assim, se eu tivesse feito uma piada, né, deste, digamos assim, calibre com qualquer pessoa de esquerda, eu já estaria sendo absolutamente cancelado. Ah, eu quero ver tal pessoa fazendo trabalho forçado, eu quero ver tal pessoa presa quebrando pedras. Se eu estivesse falando isso sobre o Lula, se eu estivesse falando isso sobre a Dilma, sobre qualquer pessoa, eu estava cancelado, já tinha processo da PGR contra mim, já estava no Jornal Nacional, já estava assim, uma destruição absoluta e completa de recrutação. Mas como ele é da turminha do bem, pode. Muito bem, vamos ver o que o Cauê Moura disse depois que eu reagir com o tweet à piada dele. Por falar nisso, o Kim Kataguiri pegou o trecho que eu falei aqui com o Gustavo. Ah, eu quero ver o Kim Kataguiri quebrando pedra no Gulag. E postou falando sobre direita, paz e amor, esquerda, paz e amor. E os comentários, eu quero agradecer quem comentou, porque vieram me mandar, né. Falei, vamos ver esses replies, ver o chorume. Mano, tem os três apoiadores, o resto é todo mundo xingando o Kim Kataguiri. E falando o seguinte, mano, esquerda, paz e amor, ô caralho, acabou o amor, filho. Vocês vão sentir saudade da esquerda, paz e amor daqui pra frente, entendeu? Acabou o amor, querido. A gente vai colocar a consciência de classe na cabeça de vocês, assim, ó. É, na paulada. Vai entrar ou vai quebrar, é isso. Imagina, não, pelo amor de Deus, aqui muito claramente tem uma incitação à violência. Imagina se eu falo uma coisa dessa sobre qualquer pessoa. Se eu pego uma deputada qualquer aqui, de esquerda, e falo, eu vou incutir o liberalismo na cabeça dela, nem que seja na porrada. Ou vai quebrar a cabeça dela, ou vai entrar liberalismo. Meu Deus, eu estaria preso. Mas, Cauê Moura pode, porque ele é da patotinha de esquerda. E, aliás, eu representei, né, com base nisso e com base no que vocês ainda vão assistir, né, eu representei não, eu acionei, né, eu entrei com ofício, não foi feito um grupo de trabalho, que é, dois dos integrantes são a Manuela Dávila e o Felipe Neto, né, foi feito um grupo de trabalho para combater extremismo. Primeiro, falar em trabalho forçado em gulag já é extremismo. Segundo, em falar em colocar determinada ideia na cabeça de uma pessoa com base na porrada também é extremismo. Agora, eu quero saber se a Manuela Dávila vai fazer alguma coisa dentro do grupo de trabalho em relação a isso. Ou seu amiguinho Felipe Neto vai fazer, o cancelador geral da república vai fazer alguma coisa em relação a isso para combater extremismo. Tenho uma consciência de classe para votar aqui, vai entrar ou vai quebrar a cabeça no meio aí, mas assim, eu não estou falando de violência literal contra Kim Kataguiri e quero até dizer, Kim Kataguiri, eu não odeio você, eu odeio só absolutamente tudo o que você representa, tudo o que você propaga, tudo o que você defende politicamente. Todas as suas ideias para mim são cancerígenas e eu não retiro uma frase do que eu disse. Então, vamos lá, eu não apoio a violência, eu não tenho nada contra você pessoalmente, eu odeio suas ideias, etc e tal, até aí tudo bem, odiar as ideias de uma pessoa e debater no campo das ideias, mas não retiro nada do que eu disse, ou seja, não retiro o que eu queria que você estivesse trabalhando de maneira forçada preso num gulag, muito bem. Mas assim, num mundo ideal, gente como você estaria fazendo o trabalhinho, porque não é só exilar, não, a gente precisa de um monte de obra, entendeu? Exatamente. As moradias para as pessoas pobres que vocês adoram ver na rua não vão se construir sozinha, nós vamos precisar de gente como você, não estou falando para quebrar pedra, porque a galera ouve gulag, aí joga no Google e coloca o print. Gente, gulag era uma prisão onde as pessoas eram torturadas, pipiri, não, não estou falando, não estou falando de torturar Kim Kataguiri e outros liberais safados que são piores que o bolsonarista porque são bolsonaristas porém dissimulados. Sim. Eu estou falando que o mundo, o Brasil ia precisar de mão de obra para tirar as pessoas da rua, nós vamos precisar de mão de obra para reforma agrária, nós vamos precisar de uma série de trabalhos que aí, pô, o seu trampo, por exemplo, de ser um cara que vai em podcast para debater a criação de partido nazista, seu trampo vai ficar um pouco obsoleto. Sim. Mas eu, se eu fosse o grande ditador, eu ia falar, ó, tá aqui o primeiro navio indo embora, você quer ser exilado, vai, se não vai trampar, é só isso que eu falei, entendeu? Não, só isso que ele falou, basicamente a máxima da ditadura militar do Brasil, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? E mais uma vez, uma mentalidade tão burra de quem não conhece nada da doutrina liberal, da doutrina conservadora, de dizer que direita é sinônimo de odiar pobre, né? Ah, as pessoas pobres que vocês adoram ver na rua, como se direitista gostasse de ver gente na rua, como se a gente fosse vilão de quadrinhos, sabe? Ah, adoro pessoas na rua, quero fazer um planejamento aqui para dominar o mundo e ver pessoas pobres em 2019. Porque tem pessoas de esquerda e de direita aqui que eu debato, tenho minhas divergências, mas eu sei que a gente quer chegar no mesmo fim, com ideias diferentes, e a gente tenta modular essas ideias, porque a gente sabe que ninguém vai conseguir impor a sua própria ideia, porque todo mundo aqui tem ideia diferente. E a gente faz construções para tentar atingir consenso. Não me parece ser nada disso da mentalidade do Cauê Moura, porque ele acha que é uma luta do bem contra o mal. Vamos lá. Então, fiquei muito feliz de ver a repercussão, surgiram a vocês da audiência, não precisa adicionar, porque já faz dias isso, não vai lá causar. Mas vai procurar o tweet para você ver. Não era o 6 que era contra o mimimi, mano? Quero ver quebrando pedra no gulagro assim, caralho. Filha da puta. Ah, é isso aí. Tomar no cu, mano. Quando uma lágrima de um Bolsonaro desce, o meu sorriso cresce, tá ligado? É isso, mano. Os caras vêm fingir que eu não for o cabo eleitoral de fascista, né? Isso que é foda. É, primeiro, né, um sujeito que ignora absolutamente o meu trabalho de oposição, que aliás, foi muito mais competente do que a maior parte das esquerdas e dos petistas, né? Graças ao meu trabalho na presidência da Comissão de Educação, a gente derrubou o veto do Bolsonaro em relação a reajuste de merenda escolar, que agora o Lula disse que foi ele que fez. Mentira. Primeiro, foi uma emenda que eu aprovei na Comissão de Educação, eu aprovei na Comissão do Ministério de Orçamento, eu aprovei no plenário e eu derrubei o veto do Bolsonaro no plenário. É a mesma coisa de reajuste de bolsa permanência, ambos, pra alunos pobres. Alunos pobres do ensino básico, no caso da merenda, e alunos pobres do ensino técnico e do ensino superior, no caso do reajuste da bolsa permanência. Vem querer falar do grande Mises, né, que viu o fascismo como uma oportunidade pra estabelecer o neoliberalismo, tá ligado? Vocês são tudo farinha do mesmo saco, tio, só que vocês são pior que vocês são dissimulados. Vamos lá, olha a ignorância do sujeito dizendo que Mises, né, utilizou seus ideais pra apoiar o fascismo. Mises tinha origem judaica, tinha uma coisa que ele repudiava, assim como Hayek escreveu no Caminho da Servidão, era justamente o totalitarismo fascista e nazista, nazifascista. Então, um sujeito que tem uma visão tão maniqueísta e que fala de autores que nunca leu, que é uma coisa que é muito comum, né, nessa esquerda pós-moderna, que quer falar muito de comportamento e tal, sem saber, sem ter a menor ideia do que tá falando, né? Entre lidar com uma pessoa que é um cuzão e um cuzão falso, é melhor lidar com o cuzão porque ele tá sem máscara. Pois é. Entendeu? Então é isso aí mesmo, entendeu? Precisaremos de mão de obra. Mas fica tranquilo que a gente tá falando de revolução há gerações, talvez não seja na sua. Talvez seu pai vá quebrar pedra no Gulag, seu filho, seu pai não, né? Talvez seu filho vá quebrar pedra no Gulag e ninguém tá, entendeu? Fica tranquilo que eu não tô falando sério, né? Eu só odeio tudo que você faz e tudo que você fala, mano. Nossa, tem uma galera assim que eu... É muito louco você ver como, tipo, se você vai mergulhando, parece que as pessoas vão ficando cada vez mais idiotas, ou sei lá o quê. Tem um cara que falou, ah, tá dando casa pro pai, mas critica o capitalismo dando uma casa pro pai. Isso que é da hora. Os caras não têm a menor noção do que é capitalismo, do que é socialismo. Eles têm essa ideia antiquada sobre ser franciscano mesmo. É, mas é exatamente isso. O comunismo pressupõe uma economia planejada. Uma economia planejada significa que você não escolhe o que você produz, significa que você não escolhe o que você consome, e significa que você não escolhe, não existe sistema de preço. Ou seja, de fato, você ter uma loja de camiseta, né? Você utilizar as regras de mercado, você ter um preço, que é um produto do mercado, é uma hipocrisia pra quem defende comunismo. Pra quê? Você pode ser um social-democrata, você pode ser de esquerda, e defender um sistema de mercado, de preços e etc., com justiça social, com uma base, um colchão social forte, né? É robusto, uma base mínima pra produtos mais pobres, etc., como uma coisa que eu pessoalmente defendo, sem ser um sujeito de esquerda. Mas o que você tá devendo, não, é comunismo. Comunismo não tem sistema de preço. E por não ter sistema de preço, não tem empreendedorismo individual. Ou você compra do Estado, que detém o monopólio dos meios de produção, ou com o dinheiro do que o próprio Estado te deu, ou não tem alternativa nenhuma, não tem sistema de preço. Você fala sobre a ignorância que as pessoas têm de esquerda e de direita, e você é um próprio exemplo disso. Então, Cauê Moura, vamos ver o que o grupo de combate ao extremismo do Felipe Neto e da Manuela Dávila vão fazer com você. Música 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 Música